Eu sou uma guerreira, lutando contra a maré, nada pode me derrubar, Eu não vou desistir, com cada batida do meu coração, eu fico mais forte, No palco da vida eu sou o meu próprio suporte, este é a minha balada, o meu hino de rock, Este é a minha balada, este é a minha balada, este é a minha balada, meu hino de rock, Este é a minha balada, este é a minha balada, este é a minha balada, meu hino de rock. No meio da tempestade encontrei a minha voz, um grito no silêncio, sou apenas uma de nós, A noite é longa, a lua é minha amiga, iluminando o caminho, mostrando-me que não estou perdida, Eu sou uma guerreira, lutando de pé, nada me pode quebrar, não vou perder a fé, Em cada tida, eu fico mais forte, no palco da vida, eu faço minha sorte, E esta é a minha balada, meu rock. A minha balada, a minha balada, a minha balada, eu hino rock. As cicatrizes contam minha história, não quem eu sou, Cada desafio enfrentado, cada batalha eu vou, Suave como a brisa, feroz como o trovão, Eu sou a tempestade, eu sou tentação, Eu sou uma guerreira, lutando de pé, nada me pode quebrar, não vou perder a fé, Em cada batida, eu fico mais forte, no palco da vida, eu faço minha sorte, Esta é a minha balada, meu hino de rock. A minha balada, a minha balada, a minha balada, meu hino de rock. A minha balada, a minha balada, a minha balada, meu hino de rock. Esta é a minha balada, meu hino de rock A minha balada, a minha balada, a minha balada Meu hino de rock A minha balada, a minha balada